veiculadas pela imprensa e apuradas junto a fontes acreditadas para tocar sua vida, conduzir os destinos de sua família e de sua empresa. Serve-se também das informações comerciais prestadas pelos anunciantes nas mensagens publicitárias. É assim que todos nós tomemos conhecimento das pechinchas, do que é mais saudável, das inovações tecnológicas, das comparações entre produtos concorrentes e etc. O Estado deverá ter exercido seu papel antes, garantindo que os produtos disponíveis no mercado sejam lícitos e seguros para o consumo. Atendidos esses pré-requisitos, os fabricantes poderão distribuí-los no comércio, colocá-los nas gôndolas dos supermercados e vitrines na mídia. No caso do Brasil, as leis e a autorregulamentação ética do CONAR existem em quantidade suficiente. Tratando do tema criança e publicidade, em artigo sob o título A Liberdade é Doce, O jurista Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, advertia Proibir anúncio é uma forma autêntica de proteger e educar. E prosseguia Crianças devem ser protegidas e educadas. Mas, na sequência, não devem estar sujeitas a propaganda enganosa ou agressiva. Tampouco devem ser alvo de anúncios de produtos impróprios do consumo infantil, como cigarros e álcool. Os jovens, ademais, devem ser advertidos dos riscos do excesso de gordura ou de sal, bem como de serem incentivados a combinar alimentos saborosos com que sejam também saudáveis. Atuado pela Associação de Anunciantes, de Agências, de Rádio e Televisão, de Jornais, de Revistas, de Aldor, mais recentemente teve como aderentes à internet, à TV por assinatura e às empresas exibidoras de filmes publicitários em cinemas. O Código de Autorregulamentação disciplina anúncios de produtos e serviços em geral e vem sendo aplicado por anunciantes, agências e veículos antes mesmo dos avanços proporcionados pelo Código de Defesa do Consumidor, que foi promulgado 12 anos depois do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. A publicidade brasileira vem cuidando de si e dos consumidores com responsabilidade. Seus operadores têm perfeita noção do valor da informação para as pessoas e o significado das liberdades de criação, produção e veiculação para a atividade e para a economia. Chega a ser inusitado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto